Fala, galera! E aí, beleza? Estamos trazendo aí mais um episódio do Rumo Bronze ao Ouro aqui na Chaves FC Gamer, com o Famites Futebol Clube. Estamos indo aí para o 11º episódio e vamos ver como vai rolar oi, se vai passar oi. Exatamente. Nós que estamos aí na 8ª divisão, no último episódio a gente deixou o time aí um pouco em cima do ponto de controle e vamos ver se a gente consegue levar o time aí para a próxima divisão ou para o próximo controle. É diferente, boy. É diferente, boy. Mas tenta usar o conceito. Olha que já estou com um... Passadeira, amor. Pois é. Bora, cobrindo aquele vinho aqui. Esquece de estar trocando demais. Eu nem estou esperando que seja diferente, né? É diferente, velho. Vai, ladrana! Vai, ladrana! Hummm... É demais que tudo sobra assim. Hummm... Lindo! 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 Mano, tem a... Lindo! Lindo! Tem possibilidade de fazer... Não fica na mesma jogadinha ali, que... Tá vendo essa foto maluca? Tá vendo? Eu tava com o jogador... Um... Olha como eu rola sobre o cargo ali. Aí é que tem um... Tem que falar assim... Esse só... Me dá uma... Um pau desse cargo. É, que agora segue nós em fundo. É que agora... Segue a gente na turma, né? É. Toca não, não toque não Vai 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 Aí o amigo da galera O cara é duro É Filho 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 O mundo vai ter visto Filho E aí Que goba! De virada! Oso, oso, oso! De virada é mais gostoso! Vai que goba! Que goba! Qualidade! Ai, meu som! Meu som! Não, tu é doido! Não pode ir em cima de mais, não! Não pode ir em cima de mais, não! Estou dando tudo besteira! Essas coisas que não podem acontecer! Sempre é isso, né, meu? É incrível! Ah, mano! Aí, já começou! Boa! Porra, mano! Bora! Bora! Não tem o que fazer, você sabe, você entende! Você entende que na bola da pá em cima não tem o que fazer! Ah! Passada! Desandou, vai! Tô cansado aqui, meu irmão! Vai perder esse babo aqui! Já tô vendo! Ó, tô chutando, você viu? velho! É pra ver, Maria! O que é que é bonito? Vai jogar milizados ali, porra. Matamos a... E aí, adotou. E aí, adotou. Ah, o cara joga. Ai. Meu Deus! Eu acho que... Tá bom, tá? Tá bom, tá? Tá bom, tá? Visual de bola! Tá vendo, tá? Não pode ver! Pega, pega! Pega, pega! Pega o pedido! Pega o pedido! Vai, liga aí! Vai, tá? Vai vir no bagulhinho não, né? Liga! Cala! 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 Eu acho que era... Eu dei que foi! É o mesmo cara com o time. Tá com você! É o mesmo cara com o time novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que futebol arte, que futebol arte. Que futebol arte. Que futebol arte. Vai dar um beijinho no Barbaril? Vai que dar? Vai que tá não né. Dá, dá, dá. Vai que dá. Vai isso não, é um fascimento. Não, fascimento. Ai, Luz! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A galera vai fazer uma zoada. No Tik Tok Se não é barril Se não é barril Alô, Cauã, aquele abraço Só mandaram mensagem? Não Mata a rata O faminto Isso Não é? Não é nada Não é nada Não é nada Vai ficar